Fala galera do Direito Civil, que alegria estar aqui com você em mais uma aula da parte geral dessa matéria que é sensacional. Hoje a nossa aula é sobre pessoa jurídica de direito privado. Para a gente saber por que a gente estuda isso, lembra que eu comentei com vocês algumas aulas que o nosso Código Civil tem uma lógica, ele é dividido em uma lógica muito funcional. Essa primeira parte que a gente está estudando, na parte geral, ela é dividida em três capítulos em relação a pessoas, em relação a bens e em relação a fatos jurídicos. A gente está nessa primeira divisão, as pessoas. Por que eu tenho que estudar as pessoas dentro do Direito Civil? Muito simples, eu preciso conseguir individualizar cada pessoa para eu poder saber com quem eu estou firmando um negócio jurídico, por exemplo. Eu preciso saber que tipo de empresa é aquela que eu quero fechar um contrato de empreitada. Para a gente conseguir chegar até o contrato de empreitada, a gente tem que conhecer essa parte inicial do Direito Civil, que conta para a gente quem é quem, quem são as pessoas que podem, que têm capacidade de adquirir direitos, quem são essas pessoas que podem vir cobrar a gente um dia. E nós, como pessoas físicas, temos que saber quem são as pessoas jurídicas que eu posso firmar algum compromisso que interesse dentro do Direito Civil. Por isso que na aula de hoje, a gente vai estudar as cinco modalidades que o Código Civil traz para a gente das pessoas jurídicas de Direito Privado. Como vocês sabem, não deixem de ver a nossa aula com o Código Civil aberto, que traz muita facilidade de estudo aí em casa para vocês e vocês conseguem ter uma maior intimidade aí com as leis civilistas, o que facilita bastante na hora da prova, principalmente aí uma prova escrita. Tá bom? Podemos começar? Abrir o Código Civil? Bora lá! O artigo 44 do Código Civil traz cinco modalidades de pessoas jurídicas de Direito Privado. Só para vocês não esquecerem, o que é uma pessoa jurídica de Direito Privado? São aquele conjunto de pessoas ou de bens que acabam por se reunir para ter uma finalidade. As pessoas jurídicas de Direito Privado nem sempre têm finalidade econômica, nem sempre elas têm por objetivo angariar dinheiro, ganhar dinheiro. Às vezes, elas também podem ter por objetivo questões culturais, ambientais, filantrópicas e assim por diante. Por causa dessa diversidade de objetivos que a pessoa jurídica pode ter, o Código Civil dividiu as pessoas jurídicas em cinco modalidades diferentes, que é o que a gente vai ver hoje aqui na nossa primeira aula. Nunca esquecendo que a pessoa jurídica de Direito Privado é regida pela autonomia da vontade das partes, daqueles que instituíram a pessoa jurídica. A gente sabe que o nosso Código Civil de 2002 é recheado com todos os princípios basilares da Constituição Federal e também trouxe como uma das principais estruturas do direito civil a vontade das partes. A gente tem uma liberdade muito maior aí de contratar. Dentro disso, as pessoas jurídicas também têm. As pessoas físicas, quando instituem as pessoas jurídicas, também têm uma liberdade maior aí para expor a sua vontade e fazer com que a pessoa jurídica funcione para ela da maneira que ela quis. Então, a gente vai começar pela primeira espécie de pessoa jurídica de Direito Privado que a gente tem no Código Civil, que são as associações. As associações, elas estão previstas nos artigos 53 e seguintes do maravilhoso Código Civil. E, para variar, o nosso maravilhoso Código Civil, ele traz um monte de dica e um monte de facilidade para a gente conseguir entender o que cada instituto desse quer dizer. Quando você tiver dúvida, você estiver estudando, está com uma doutrina aberta, mas você não está entendendo, vá para o artigo do Código Civil que eu tenho certeza que vai assim, ó, iluminar as ideias, vai iluminar as ideias de vocês. Diz o artigo 53 que as associações, ela é uma união de pessoas sem fins econômicos. Qualquer reunião de pessoas sem fins econômicos, estamos frente a uma associação. Toda vez que falam em associação, eu quero que vocês remetam o pensamento de vocês a questões esportivas, filantrópicas, culturais, principalmente no que se refere à questão financeira. Olha só, a associação diz o artigo 53 que não pode ter fins econômicos, mas, por outro lado, doutrina e jurisprudência são unânimes em dizer que a associação não tem fim econômico como previsto na lei, mas pode sim a associação desenvolver uma atividade econômica. Qual é a diferença de uma pessoa jurídica ter um fim, um objetivo econômico ou a pessoa jurídica poder desenvolver atividade econômica? Quando da instituição do Código Civil de 2002, esse artigo foi bastante debatido, dizendo que ele não está com uma redação assim perfeita. Então, veio doutrina, veio a jurisprudência para conseguir fazer com que a gente interpretasse esse artigo da melhor forma possível. Chegaram à conclusão de que a associação, ela não pode ter um fim econômico, ou seja, os seus associados não podem entrar nessa associação com o fim de aferir lucro, de ganhar dinheiro. Por outro lado, as associações podem promover atividades que tenham fins econômicos. Pensa comigo numa associação de um bairro X aí da tua cidade. Essa associação foi instituída por um conjunto de moradores, pessoas físicas que se reuniram e falaram, vamos ajudar o nosso bairro a ser um lugar mais agradável, verificar quais são as necessidades que a gente tem aqui, até mesmo para pleitear os nossos direitos perante os órgãos competentes. Abre-se, então, institui-se a Associação do Bairro X. Essa associação está com um problema num terreno baldio muito grande e acaba por juntar bicho, às vezes até pessoas que usam drogas, e não está fazendo bem para aquela comunidade. O que essa associação pode fazer tendo a possibilidade de exercer atividade econômica? Ela, vamos inventar, ela inventa uma festa junina. Todos do bairro cooperam, fecham a rua, fazem barraquinha, vai ter quentão, vai ter pinhão, e nessa festa junina o objetivo é angariar dinheiro para eles conseguirem fazer uma limpeza desse terreno. Existe essa possibilidade dentro da associação, Mas notem muito bem, presta atenção, a associação não tem o fim lucrativo, onde os associados querem, têm por objetivo, aferir lucro, entrando nessa associação. Na verdade, essa associação, ela pode desenvolver essa atividade econômica, esse comércio de bebidas, comidas e brincadeiras, que foi combinado para fazer essa festa junina, para angariar fundos, para reverter isso em prol da associação. Correto? Cuidado, então, com as expressões. Aqui, como dito no comecinho, o Código Civil não foi assim muito claro. É importante ressaltar que os associados, as pessoas que integram as associações, elas não têm direitos e deveres recíprocos. Veja, eu posso fazer parte da associação, mas não ter uma participação efetiva. Eu não fui na tal da festa junina. Porém, outro, meu vizinho, ele é super participativo, ele cortou, colou e fez, e pendurou todas as bandeirinhas. Eu não vou ser cobrada por ele de não ter a participação que ele tem. Uma vez que os associados não possuem direitos e deveres recíprocos. Os sócios não têm essa possibilidade de cobrança. Continuando, falando sobre as associações, o artigo 54 fala para a gente, coloca um rol de requisitos do que deve conter dentro do estatuto dessa associação. Veja, não acho que seja o objetivo de ninguém, muito menos do examinador da ordem, fazer com que você decore os artigos previstos. Mas é sempre bom a gente ter uma ideia. No artigo 54, tem lá que, no estatuto da associação, vai ter que ter a sua denominação, as fontes do recurso, da onde que vem o dinheiro para manter aquela associação, requisitos para admissão e demissão dos seus sócios, e assim por diante. Todos esses requisitos têm que estar previstos no estatuto para que possa surgir, para que possa ser instituída essa associação. Os associados, pela letra da lei, eles têm direitos iguais. Porém, o estatuto pode, sim, reger de outra forma. Falamos agora há pouco, no comecinho da aula, que o Código Civil tem bastante brecha em relação à vontade das partes. E não poderia ser diferente em relação aqui às instituições das pessoas jurídicas de direito privado. Como já dito também no comecinho, as associações, elas têm físicos, culturais, educacionais, desportivos. Passando essa primeira etapa da aula, que a gente falou sobre as associações, agora a gente vai mudar completamente e vai falar sobre as fundações particulares. As fundações particulares, também previstas no Código Civil, artigo 62 e segundo. Dá uma olhadinha aí depois em todos esses artigos que são importantes. O que é uma fundação particular? A fundação particular é aquela onde uma pessoa física quer fazer um bem, quer fazer uma filantropia em relação a alguma causa que ela deseje. Eu, por exemplo, sou alucinada por bichos, cachorros. Se eu pudesse, eu juntava todos os cachorros que tem na rua e colocava tudo lá em casa para eu alimentar e cuidar deles. Se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, o que eu faria? Eu ia fazer uma fundação particular para recolher os cachorros da rua. Para isso, eu ia ter que fundar, eu ia ter que instituir essa fundação. Como que se institui essa fundação? Através de escritura pública, enquanto eu estiver viva, ou eu posso instituir também a fundação através de testamento. No momento da abertura da sucessão, ou seja, com a minha morte, eu quero que uma fundação seja criada para a proteção dos cachorros que não tenham onde morar. Tá ok? Essa fundação, ela tem finalidades instituídas, previamente instituídas pelo fundador. Na escritura pública, por exemplo, eu vou colocar que essa fundação tem por objetivo resgatar os cachorros, cuidar de sua saúde, de arrecadar alimentos e assim por diante. Essas, o motivo, as atribuições, o porquê da existência da fundação já deve ser instituída pelo fundador quando da sua instituição. Quando que ocorre, então, a instituição? Quando do... Através de testamento ou através de escritura pública. Veja só, a fundação, ela não é formada, como a gente falou na associação, por pessoas. A fundação é um conjunto de bens. É um conjunto de bens com finalidades e bem estipuladas, bem definidas pelo seu instituidor. Esse conjunto de bens, eles ficam afetados àquela fundação. Essa afetação do bem significa que eles se tornam inalienáveis. Os bens não podem ser vendidos como regra geral porque são os próprios bens que constituem e acabam por alcançar os objetivos da fundação quando na determinação das finalidades feitas pelo instituidor. Então, não existe a possibilidade de alienação em um primeiro momento como regra geral desses bens que estão sendo afetados lá na fundação. Quais são as finalidades que a fundação particular pode ter? Estão previstos no parágrafo único do artigo 62 em seus incisos. Assistência social, cultura, defesa e conservação de patrimônio público, segurança alimentar e nutricional, promoção da ética, da cidadania, da humanidade, dos direitos humanos e assim por diante. Todas essas questões éticas, morais, culturais da sociedade podem ser finalidades de suas fundações. As fundações, elas, como ditas, instituídas por escritura pública ou por testamento, têm quatro elementos. Afetação de bens livres. Quando eu faço a instituição, eu tenho que dizer quais bens vão formar essa minha fundação. E esses bens, eles têm que ser livres, desimpedidos de qualquer ônus. Especificação de fins, que a gente viu agora que eles estão elencados no artigo 62, parágrafo único, incisos. Tem que ter previsão de administração, quem vai administrar e de que forma vai administrar essa fundação. e o estatuto deve ser submetido ao Ministério Público. Para quê? Para que haja uma fiscalização dessa fundação. Para que não se desvie da finalidade para a qual ela foi instituída. Falando ainda de fundação, para terminar esse nosso temazinho, esse nosso tipo de pessoa jurídica de direito privado, às vezes acontece que o instituidor, imagina lá empolgado para fazer aquela fundação, ele acaba fazendo a fundação, mas não tem bem o suficiente para integrar esse conjunto de bens para conseguir chegar na finalidade para a qual a fundação foi instituída. O artigo 63, ele fala o seguinte, se o próprio instituidor não tiver resolvido o problema, dizendo, se não tiver bem o suficiente, façam outras coisas. Se isso não acontecer, manda o Código Civil incorporar esses bens destinados à fundação e uma outra fundação que tenha as mesmas finalidades aquelas que queriam ser instituídas previamente. Mais uma vez, fundação também não pode ter finalidade econômica. A fundação deve ser registrada no estatuto, no registro civil de pessoas jurídicas. Para terminar, os administradores como dígitos devem prestar esclarecimentos ao Ministério Público, prestar contas e como que existe, como que uma fundação ela é extinta. Dá uma lida para a prova no artigo 59. Já caiu na ordem. A fundação pode ser extinta quando ela tornar-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade que visa ou vencendo o prazo da sua existência. O órgão do Ministério Público ou qualquer interessado pode pedir a sua extinção. Vai incorporar o patrimônio. Dá uma lidinha no 69 que ele é bem importante. estica os bracinhos, só faltam mais três. Rapidinho agora. Ah, sabe o que eu lembrei? Compartilha no meu vídeo, compartilha meu vídeo aí nas redes sociais se você está gostando da nossa aula. Eu agradeço, pessoal. Beijo imenso para vocês que estão me ajudando. Gente, terceira forma de pessoa jurídica de direito privado das sociedades. A gente vai mudar bastante agora. As duas primeiras formas de pessoa jurídica de direito privado, associações e fundações, elas não tinham fins econômicos. Porém, agora na nossa terceira espécie aqui de pessoa jurídica de direito privado, a gente vai ter sim essa finalidade. As sociedades nada mais são do que um conjunto de pessoas com uma finalidade lucrativa. Ou seja, serve para as pessoas físicas se utilizarem da pessoa jurídica para aferir lucro. É para ganhar dinheiro. Ok? As sociedades, elas se dividem em sociedades empresárias, que é a primeira que a gente vai falar, que são aquelas que visam atividade empresária propriamente dito. Prestação de serviços e circulação de bens. Só que não são só esse tipo, não é só esse tipo de sociedade que existe na nossa realidade. você aí em casa que está estudando para o exame da ordem deve saber disso. Uma sociedade de advogados é uma sociedade empresária? Não, não é. Porque não é uma questão de circulação de bens e serviços. A sociedade de advogados, ela se inclui, se classifica na sociedade simples, que era chamada de, são as antigas, sociedades civis. Essas sociedades corporativas, os escritórios de advocacia se encaixam nesse tipo de sociedade. Sociedade simples. Para um pouquinho. Existe mais uma classificação de sociedades que não é objeto de estudo da parte geral do direito civil, mas sim da parte do direito empresarial, que é aquela classificação que fala de sociedade por comandita simples, sociedade anônima e assim por diante. Se vocês estão em dúvida em relação a essa classificação, modo de instituição e extinção desse tipo de sociedade, dá um pulinho na aula de direito empresarial, tá bom? Continuando, quarta espécie de pessoa jurídica de direito privado, as organizações religiosas e os partidos políticos. Aí dá pano pra manga da discussão. Gente, partidos políticos, eles são regidos desde 2003 por uma lei específica, a lei de 9.096, de 1995, que antes da lei de 2003, que foi após o Código Civil, eles eram regidos também pelas normas contidas no Código Civil. Quando eles viram o novo Código Civil, não tão novo, eu sei, de 2002, os partidos políticos, ó, pularam fora do Código Civil e agora são regidos especialmente por essa lei. Tem uma especulação aí, ótima, se vocês procurarem na internet, tem artigo pra todo lado dizendo que essa lei que tirou a regência do Código Civil dos partidos políticos foi sim manobra política pra facilitar algumas questões dele. Não está mais aqui quem falou. Vamos falar sobre as organizações religiosas. As organizações religiosas, elas têm mais autonomia ainda do que as próprias sociedades, fundações e associações estudadas até agora. Essas organizações religiosas têm vários vários artigos também dentro da Constituição Federal pra tentar barrar de qualquer maneira uma burocracia muito grande pra ser instituída uma nova organização religiosa. Então, eles têm uma autonomia na sua criação muito grande. E pra terminar nossa aula, a quinta e última forma de pessoa jurídica de direito privado que são as empresas individuais de sociedade ilimitada. Essas empresas, elas estão previstas lá no artigo 980-A do Código Civil. Olha o que que diz o 980. A empresa individual de responsabilidade ilimitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social devidamente integralizado que não será inferior a 100 vezes o salário mínimo vigente no país. O que é extremamente interessante nesse tipo de pessoa jurídica de direito privado é que é um ente jurídico personificado, ou seja, é um ente que por uma ficção jurídica o direito ou atribuiu a personalidade jurídica, essa personificação, mas ela não se encaixa no conceito de sociedade. Por quê? Porque ela é formada apenas por uma pessoa. Essa é a diferença. Pergunta as empresas individuais de sociedade ilimitada são sociedades? Não, não são. São entes personificados. Certo? Gente, não esquece de compartilhar meu vídeo. Vejo vocês na próxima aula. Fica com Deus. tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.